O desaparecimento de uma irmã na infância e a morte de uma amiga especial anos mais tarde transformam a vida de Julie em uma tragédia. Mas sempre é possível mudar a vida, mesmo que seja por onde menos se espera, como em uma cidade que acaba de ser devastada pelo furacão Katrina. No entanto, qual é o sentido de recuperar a vida num lugar que pode ser devastado novamente a qualquer momento? Alguns obstáculos que aparecem em nossas vidas podem ensinar o verdadeiro valor de um lar e de uma família. Após a tempestade, prepare-se para um turbilhão de emoções. Após a tempestade, prepare-se para um turbilhão.